Salve galera, Thiago Namura falando aqui E mano, nesse vídeo eu resolvi contar pra vocês A fórmula secreta para conseguir pegar as coreografias de forma mais rápida Então se você faz aulas coreográficas ou autos que tenham coreografia Ou se você gosta de K-pop e gosta de pegar as coreografias oficiais Ou se você gosta de Nao Naiped, mano, enfim Se você gosta de pegar a coreografia e tem dificuldade de memorizá-la de forma rápida Esse vídeo é para você E lembrando que não é uma verdade absoluta Porém, eu não encontrei nada que contradiz esta fórmula secreta E também que eu não sou a pessoa que pega a coreografia de forma mais rápida do mundo Porém, eu tenho facilidade por ter experiência e tal E também tenho amigos e amigas que, mano Aí sim, pegam coreografia de forma assim, ó Muito rápida Mas enfim, depois eu falo deles Vamos para a fórmula secreta Que rujam os tambores Que rujam os tambores Que rujam os tambores Que rujam os tambores E a fórmula secreta para conseguir pegar as coreografias de forma mais rápida é Praticar muito Sim, gente É simples assim Praticar muito Por quê? Porque estamos falando de memória E memória não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite Eu não falo assim Hoje eu quero ter memória Amanhã eu quero ter memória Para esse vídeo, para essa coreografia, eu quero ter memória Não, memória é uma coisa trabalhada Que você vai desenvolvendo com o tempo É igual o seu estômago assim Você não consegue parar de comer 500 gramas do nada Ou comer mais 500 gramas do nada Você tem que ir comendo aos poucos ou tirando aos poucos É a mesma coisa da memória Com o tempo que você vai praticando A sua memória coreográfica vai aumentando Eu falo memória coreográfica porque É diferente da memória de você lembrar nome Lembrar rosto Lembrar onde você deixou as suas coisas De lembrar sua agenda, entendeu? É diferente É uma coisa trabalhada com Pegando coreografia Então dando exemplo dos meus amigos e amigas Que começaram comigo Em 2015 A gente fazia muita aula Era tipo 5 aulas por dia Em média A gente fazia mais Tinha que fazer um pouco menos Mas em média era 5 aulas por dia De segunda a sábado Isso dá 30 aulas por semana Vezes 4 120 aulas por mês De coreografia Pegando coreografia Aulas intermediárias e iniciantes Então foram assim por 3 anos Quer dizer Até hoje estamos fazendo aula Então a memória desde lá Foi só se desenvolvendo Por conta de tantas aulas Que a gente fez Então foi prática Ninguém tem talento de pegar coreografia Todo mundo o que? Praticou muito Treinou muito Mas não confundam Pegar coreografia é uma coisa Que qualidade de movimentação é outra Tá? Então você pode pegar muito rápido A coreografia Mas a qualidade de movimentação Não ser boa Ou você pode ter uma movimentação Com qualidade muito boa Nível técnico muito alto E não ter memória para pegar coreografia E tá tudo bem Se você conseguir juntar os dois Memória coreográfica E nível técnico Qualidade de movimentação alta Mano Aí é isso Entendeu? E aí você vai conseguir se desenvolver em aulas Ou pegando coreografias por vídeo Com um nível muito mais elevado Então é isso gente A fórmula para pegar coreografia De forma mais rápida É praticar muito Ai Thiago Mas como eu vou praticar isso? Como eu posso melhorar isso? Pegando coreografia Então faça muitas aulas Que tenham coreografia Para você trabalhar a sua memória De pegar coreografia Principalmente nas aulas Que duram uma hora Porque mano Você tem que pegar bastante coisa Em uma hora É pouco tempo E se você não tem condições Treina pegar por vídeo Pega um vídeo E fala assim Mano Eu vou pegar essa coreografia Em uma hora Vou pegar essas três coreografias hoje Então eu tenho três horas Para pegar três coreografias Se você faz isso por dias Por anos Por milênios Sua memória vai melhorar muito E lembrando novamente Ter uma memória boa Não significa que você é um dançarino Muito bom Ou uma dançarina muito boa Significa que você tem uma memória Muito boa Agora qualidade de movimentação É outra coisa E isso é para um outro vídeo Tá? Falando sobre memória coreográfica Nesse vídeo Ok? Então é isso Simples assim Fórmula secreta Entre aspas Que é só para vocês terem a curiosidade mesmo Mas não é um vídeo de sete cabeças É só vocês botarem em prática E pensarem nisso Memória tem que ser trabalhada Quanto mais vocês trabalharem Melhor Então é isso Espero ter ajudado Se você tem alguma dica também Para pegar coreografias De forma mais rápida Coloca aí nos comentários Se ajudou ou se não ajudou Também coloque aí nos comentários E é nóis Até o próximo vídeo